Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde